Meu nome é Stephen Hawking, e eu acredito que qualquer pessoa pode responder importantes perguntas sozinho. Mas como podemos ter certeza? Os voluntários não sabem, mas eles vão descobrir a forma do mundo. Será que ele é realmente redondo? Este lago é mesmo plano? Como se mede o nivelamento de um lago? Com uma régua enorme? Meu Deus. Sim, ela tem razão, mas você precisa de algo que você saiba que é plano para medir a superfície da água. É. Para ajudá-los, eles precisam de algumas ferramentas. 78,74 centímetros. Primeiro, temos um poderoso laser que projeta um feixe de luz em linha reta em toda a superfície do lago. Em seguida, eles vão precisar de um barco. Tchau. Ei, olha aquilo. Acabamos de passar por ele. Joy, para o barco. Aqui é a Cat, câmbio. Eu quero que vocês fiquem na frente do laser. Entendido. Agora nós temos que virar um pouco para a direita. Se o lago for plano, o feixe de laser e a água ficarão sempre paralelos um em relação ao outro. Visto de um barco, o feixe ficará sempre na mesma altura acima da água, não importa a que distância para o centro do lago a pessoa esteja. Mas será que isso acontece mesmo? E será que a equipe vai descobrir por quê? É hora de descobrir. Tem um quadro preso no barco. E será o alvo. Estamos olhando para o feixe de laser de modo que podemos marcá-lo no quadro branco. Ah, está fora do quadro. Nós fizemos a primeira medição e eu achei que não fôssemos encontrar nada. Um pouquinho mais para a direita. Quase lá. Isso aí. Eles fazem sua primeira leitura. 152,4 metros da costa. Ok. Qual é a altura? Entendi. Para a próxima medição, eles precisarão ir muito mais longe. Eu preciso que vocês fiquem a 5 quilômetros de distância do laser. Tudo bem. Impressionante. Então, a 5 quilômetros de distância, onde está o feixe de laser? Lembre-se, se o lago for plano, a altura será a mesma da anterior. Kat, você tem que ir um pouco para a esquerda. Você disse ir um pouco para a esquerda? Isso. Um pouquinho mais para a direita. Lá vamos nós. Acho que esse feixe nem vai bater no nosso barco. Nós teremos que medir isso em outra coisa. Está legal. Não faço ideia do que... Aqui vamos nós. Ah, essa é a sua fita métrica. Ok. Você está vendo? Consegue marcar? Ótimo. Fizemos a segunda medição e o meu mundo desmoronou. Aqui, 1,80m. É. É. Parece muito mais alto. Ok. Pegou? Aham. Tá legal. Apenas 5 quilômetros de distância, o laser parece ter subido cerca de 1,80m. Mas nós sabemos que o feixe é nivelado. Então, isso sugere que agora o lago está 1,80m mais baixo. Ver uma queda de 1,80m, quando tudo parecia nivelado, foi meio assustador. Isso definitivamente destruiu minha perspectiva em um segundo. Me fez repensar o que estava acontecendo. A percepção ainda me diz que o lago é plano, mas... O lago não é nivelado. O lago não é nivelado. Foi uma loucura. Eu fiquei pasma com o fato de o laser ter ficado a 1,80m da água. Oi. Oi, Joy. E aí? Voltamos. E aí, como foi? O laser subiu 1,80m e nós fomos obrigados a usar essa tábua para marcar. O lago, obviamente, não é plano. É quase como se ele estivesse baixando. Mas eles não são os primeiros a fazer isso, é claro. Na verdade, a primeira pessoa a medir a Terra com precisão foi um antigo gênio grano. Um antigo gênio grano, chamado Eratóstenes. Mais de 2 mil anos atrás, Eratóstenes, um filósofo muito inteligente, matemático, geômetro grego, deu início a um experimento para medir o diâmetro da Terra. Se a Terra fosse plana, em qualquer lugar dessa Terra plana, em um determinado momento durante o dia, veríamos o Sol brilhando no mesmo ângulo. Se por outro lado ela fosse redonda, esse não seria o caso. Eratóstenes tinha ouvido falar que, ao meio-dia, no dia mais longo do ano, o Sol brilhava diretamente no fundo do Poço de Água no que é hoje a cidade de Asuã, no Egito. Aqui, o Sol deve estar diretamente sobre a cabeça. Assim, em outro local, a 800 quilômetros para o norte, ele fez uma segunda observação. Mais uma vez ao meio-dia, no dia mais longo do ano. Aqui, 800 quilômetros ao norte, ele fez o seguinte experimento. Ele plantou um poste vertical e percebeu que esse poste projetava uma sombra. A sombra era a evidência de que o Sol não estava sobre a cabeça, mas em um certo ângulo. Ao medir este ângulo, e sabendo a distância entre os dois locais, ele conseguiu calcular que a Terra é uma esfera, com cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. Mas a questão é, será que com as ferramentas certas, os voluntários vão ser capazes de se igualar a esse gênio? Agora, em vez de laser, um telescópio permitirá que nossos voluntários olhem em linha reta, a margem oposta do lago. Mas esse não é o único instrumento que eles precisam. A pergunta era, como chegar ao próximo ponto se ele era tão alto e passava da altura da nossa placa? Assim como o telescópio substituiu o laser, o helicóptero vai ficar no lugar do barco. Vou ficar com o telescópio. Certo, ótimo. Nós ficamos com o helicóptero. Parece um bom plano. Sim. Tudo bem, vamos nessa. Tudo bem, vamos nessa. Vamos voar. Isso é emocionante. Eu adorei que não tem porta. Nós estamos indo para a Pyramid Rock. Você está ouvindo? É, eu entendi. Vocês estão indo para a Pyramid. O lago parece completamente plano daqui de cima. Se eles estão duas vezes a distância de antes, quanto mais baixa a margem do lago vai parecer. Jim, estamos indo para o topo da Pyramid Rock. Ah, entendi. Tá, estou vendo vocês pelo telescópio. Podem aterrissar. À medida que eles foram aterrissando, foram desaparecendo da linha de visão. Joy, vocês ainda estão no ar? Sim, você está vendo a gente aterrissar? Pelo que ela disse, eles ainda estavam no ar, mas eu não conseguia ver. Entender tudo isso de repente, em pouco tempo, foi um pouco difícil para mim. Para mim, isso é loucura. Nós aterrissamos em nossa posição. Ok, Joy, podem continuar. Elas pretendem subir até que Jim possa vê-las no horizonte. Em seguida, elas vão informar a sua altitude. Me avisa quando você conseguir nos ver na linha do horizonte. Eu estou vendo, eu estou vendo. Ok, qual é a sua elevação agora? Ok, Brian. Quantos metros estamos acima do lago? Sete metros. Uhul! Conseguimos! Conseguimos sete metros! Sete metros, legal! Sete metros é muito mais alto do que os outros dois pontos que nós conseguimos. Isso foi incrível, foi ótimo. Aos nove quilômetros, o lago ficou quatro vezes menor do que antes. Então, o que está acontecendo? Ok, gente, vejam isso. Então, se essa linha é nosso feixe de laser... Certo. Que atravessou do outro lado do lago, certo? Ali é a praia e este é o laser, bem ali. Vamos juntar nossos dados a um metro e oitenta... E depois até sete metros. E esta é a nossa fonte. É a nossa linha reta. E esta é a superfície do lado. A linha verde mostra o caminho do laser e a linha dourada mostra como os pontos de dados formam o início de uma curva. Isso significa que esse lago não é plano. Não é nem de perto. Não. Que loucura! Se nós conseguirmos continuar com essa curvatura, completar um círculo e conseguirmos medí-lo... Então, isso nos dará a circunferência da Terra. Com estas medidas no lago, podemos calcular que a circunferência da Terra é de cerca de 40.233,6 quilômetros, o que corresponde ao cálculo de Eratóstenes. Eu ainda tenho muita dificuldade para entender que medimos a Terra a partir do lago. Eu nunca vou olhar para um lago da mesma forma. Eu nunca vou olhar para um grande corpo de água da mesma forma, agora que eu sei que eles seguem a curvatura da Terra. Eu nunca vou olhar para um grande corpo de água da mesma forma, agora que eu sei que eles seguem a partir do lago da Terra.